Quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro amanhã em Brasília. A repórter Márcia Fernandes está na esplanada dos ministérios e traz os últimos detalhes para a gente. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, agora há pouco passaram os caças, as aeronaves que vão participar do desfile amanhã. Está tudo pronto por aqui já para essas comemorações dos 197 anos da independência do país. E quem vier aqui amanhã, quem visitar, além de conferir os desfiles, também pode conferir uma exposição com carros, equipamentos que fazem parte da rotina militar. E para comentar um pouco sobre isso, eu converso agora com o comandante Canuto, que é responsável por essa exposição. Comandante, o que o visitante vai poder encontrar aqui amanhã? Bom dia. Bom dia, Márcia. Os nossos visitantes vão poder encontrar, além de veículos militares, equipamentos também que fazem parte do dia a dia e das operações de todas as instituições que estão expondo e compondo a nossa exposição de 2019. Agora, além dessa exposição, também tem umas atrações especiais, tem shows com bandas. Como que vai ser isso? Exatamente. A gente produziu uma grade com algumas atrações. A gente, por exemplo, daqui a pouquinho, às 10, a gente tem uma apresentação com cães da FAB. A banda também da Força Aérea vai se apresentar aqui na área de apresentações. Além de outras atrações dentro dos estandes de cada expositor, com atividades para as crianças, pintura, jogos e outras atividades lúdicas para que os nossos visitantes possam aproveitar e conhecer melhor o trabalho das instituições. É um programa para toda a família, a criançada vai ter muito o que conhecer aqui, pode conhecer os carros, os blindados, não é isso mesmo? Sim, todos os veículos vão estar abertos à visitação. As pessoas vão poder entrar nos veículos, tirar foto, como se estivessem conduzindo os veículos. Realmente vai ser um evento para toda a família, bem bacana e esperamos que a gente possa contar com a presença do público aqui nesse final de semana. Obrigada, comandante, pela sua entrevista. E olha, essa exposição está aberta hoje aqui no Gramado Central, da Esplanada dos Ministérios. Hoje ela segue aberta até às 5 da tarde. Amanhã ela abre às 9 da manhã e segue também até às 5 da tarde e no domingo até às 4 da tarde. E a entrada é franca, então fica o convite para todo mundo, Renata. Legal, Marcinha. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.